Salve, salve galera, beleza? Como é que vocês estão? Galera, aquele vídeo que vocês gostam Rafa, me atualiza aí, o que tem pra venda? Galera, me segue lá no Instagram Rafael Palhares, Rafael com dois Fs Lá eu posto tudo que eu sempre tenho pra venda Mas, hoje eu vou mostrar um pouco aqui no YouTube também Então deixa aquele like, serve o canal, vamos falar desses aparelhos aqui Galera, tudo que passa pra minha mão que eu vendo, eu faço vídeo pro YouTube Então tá tudo lá detalhado, o estado de cada um Então aqui eu vou falar mais preço e mais o que tem ativo hoje, tá bom? Porque detalhamento tá lá no YouTube Galera, só esse aqui que acabou de ser vendido, galera Esse notebook Samsung, na verdade eu tinha comprado pra minha esposa Não estava nem a venda, mas o cliente tava buscando e acabei vendendo pra ele, tá? Então, zerado, mas já foi Galera, Apple Watch série 3, 42mm Na caixa completo, galera, com três pulseiras A bateria dele, se não me engano, tá em 100% Entrou como parte de pagamento em um iPhone, Apple Watch Enfim, carregador completo Tá no YouTube também o vídeo dele, beleza? Galera, vou fazer um preço promocional pra levar, hein? Só chamar lá no Instagram, manda pro Brasil inteiro, galera Você já me conhece, já tem meu Instagram, eu envio pro Brasil inteiro Galera, preço pra levar embora Pra levar mesmo 850 reais Série 3, 42mm Pra levar 850 reais Galera, esse eu acabei de soltar o vídeo no YouTube É o notebook gamer, né? O Acer Nitro 5 Rizon 7 Acho que é esse o modelo dele Galera, acabei de soltar o vídeo no YouTube Corre lá que tá tudo detalhado, tá tudo certo Ele tem nota fiscal Ele tem mouse de brinde Ele tem capa Ele tem tudo, galera É um notebook gamer top Que eu tô fazendo um preço de Quase, não sei Por 4.200 reais 4.000 reais Leva ele embora 4.000 reais Pode chamar no Pix Que leva esse notebook gamer pra casa É top esse notebook, hein? Galera, iPhone 7 Plus, ó Galera, estado de novo, hein? Esse iPhone 7 Plus Dá até dó de vender, galera Ele nunca foi aberto, tá? Ele nunca foi pra assistência técnica Galera, esse aqui é pra colecionador, olha 0, 0, 0 7 Plus Ele tá com 78% de bateria original, tá? Enfim, como eu falei pra vocês Ele nunca foi pra assistência Todo original Olha o estado desse 7 Plus, galera 1.000 reais 1.000 reais Leva ele pra casa Com o carregador original, tá bom? Galera, não sei quando você tá vendo esse vídeo Mas todos eles, como eu falei Estão com vídeo no YouTube Com detalhamento do produto Falta um Que eu vou soltar o vídeo Amanhã Então, ó Galaxy S22 Mais Como eu não mostrei Eu vou mostrar um pouco do estado Desse aparelho Pra você Olha lá, galera Carregador nunca usado Galera, só uma prévia, tá? Vai sair vídeo no YouTube E eu vou falar muito Sobre esse brinquedo aqui Olha esse aparelho, galera Zerado, né? Galaxy S22 Mais Galera, na loja Tá por volta de quase 6.000 reais Um Galaxy S22 Mais Esse aqui Eu quero 3.900 reais 3.900 reais É isso mesmo que você ouviu Galera, olha Que aparelho Sensacional Isso é louco Isso aqui dá vontade até de usar Bom, galera É isso aí Chama no Instagram Rafael Palhares Rafael com 2F Vamos conversar Eu tenho bastante coisa pra vender Eu sempre posto e mostro pra vocês Tem mais uns tablets aqui, galera Mais só São tablets mais pra crianças Essa aqui é a minha JBL mesmo Essa aqui eu não vou encontrar Não vou vender, não Tem mais uns tablets aqui Mas é É mais pra criança Enfim Quem quiser É só chamar também Calma, não se assuste É que eu vou ler tudo caixa Beleza, galera Deixa aquele like Se inscreve no canal Não, essa aqui é a minha coleção Também se eu não vendo Deixa aquele like, galera Se inscreve no canal Eu vou atualizando pra vocês Tudo que for entrando aqui Pra venda, beleza Falou, galera Até a próxima Tchau, obrigado